Fala, galera que acompanha o seu Catimba Esportes no YouTube. Hoje tem transmissão da narração ao vivo direto do Independência entre Tombense e Atlético Mineiro. São as semifinais chegando no Catimba Esportes. Vou fazer com vocês agora o pré-jogo desse jogão de logo mais. Tombense versus Atlético Mineiro. O Tombense, infelizmente, não pôde mandar o seu jogo na cidade de Tombos pelas condições de receber o VAR no Almeidão. Então o jogo será, no Independência, escolhido pelo Tombense. O Tombense que teve uma semana agitadíssima. Por quê? Porque o técnico Bruno Pivete deixou o clube depois de acertar com o CSA de Alagoas. O time de Tombos agiu rápido e trouxe Rafael Guanães, ex-trelador do Sampaio Correia. Mas o time da cidade de Tombos terá mais problemas. O atacante Daniel Amorim, que é o vice-artilheiro do Campeonato Mineiro, e também o lateral-esquerdo João Paulo, estão no Departamento Médico. Motivo? Covid-19. Eles não poderão jogar. Para o lugar deles, possivelmente, entrará Rubens e Manuel. Também tem mais problema o time da cidade de Tombos. O atacante Rodrigo Carioca, assim como o meia Everton Galdino, receberam cartões amarelos no último jogo e vão estar suspensos para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Quem volta? Quequer. Quequer, que é o artilheiro do Campeonato Mineiro, volta depois de cumprir suspensão contra o time de Pouso Alegre. Qual que deve ser a provável escalação do time de Tombos? No gol, Felipe Garcia. Depois, Arthur, Matheus Lopes, David, Manuel, Rodrigo, Paulinho Dias, Gemerson, Kaique, Quequer e Rubens lá na frente. Bora falar agora do time do Atlético? O time do Atlético que leva vantagem nesses dois jogos. Pois é, o Atlético joga por resultados iguais ou por placares iguais nos dois jogos para o time avançar para a final. O técnico Cuca vai ter problemas. Ele, possivelmente, possivelmente não, é certeza, não vai poder contar com o Rafael, que com toda certeza iria para esse jogo. Rafael que deve ficar aí pelo menos seis meses sem jogar. O Cuca também não terá à disposição Zaratio, que machucou durante a semana, e também Thalisson, que vinha sendo usado como opção ali pelaquele lado. Diego Tardelli está voltando, possivelmente ainda não terá condições de ser titular. Não foi nem relacionado para esse jogo Jair, mas o time do Atlético vem forte para essa semifinal e o provável time do Galo será Everson, Gabriel, Hever, Guga, Alain, Dodô, Alain Franco, Natan, Sávio, Marrone e lá na frente Eduardo Sacha. Esse jogão você pode acompanhar a partir das 4h20 do nosso canal no YouTube Catimba Esportes. Lembrando, quem não está inscrito, galera, vai lá rapidinho, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e eu peço também um like especial nesse nosso pré-jogo. Valeu!